Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Morre Josi Oliveira, ex-participante do Big Brother Brasil aos 43 anos, vítima de AVC. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Pois, gente, Josi Oliveira, participante do Big Brother Brasil nº 9, morreu neste último sábado, 4 aos 43 anos, em São Paulo. A ex-BBB foi vítima de um acidente vascular cerebral, AVC, em meio a uma cirurgia para tratar um aneurisma. O aneurisma teria sido diagnosticado no final de 2020, segundo familiares, e Josi precisou passar por um processo cirúrgico para tratá-lo, mas infelizmente não resistiu. Natural de Juiz e Fora, Minas Gerais, a ex-sister era formada em psicologia, além de ter seguido como cantora após participar do reality show da Globo. Josi deixa marido e um filho. Houve uma comoção entre vários participantes da casa e muita gente que conhecia Josi, que era considerada uma pessoa super animada. Ela participou da edição 9, que tinha a vovó e que foi vencida pelo Max Porto. Bom, aproveita, manda sua mensagem, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.